Questão número 5 Calcule o valor de x na figura O nosso primeiro passo na solução dessa questão vai ser colocar as letras nos vértices para que nós possamos identificar quais os triângulos que nós estamos trabalhando Assim, nós vamos colocar o A aqui O B nós vamos colocar aqui em cima O C aqui na direita O D aqui no vértice onde está o x O E aqui onde tem um ângulo reto O F aqui no 5W E por final o G aqui onde está o K E nós vamos começar analisando o triângulo F, C, G E nós vamos aplicar o teorema do ângulo externo de um triângulo O ângulo externo de um triângulo, no caso 5W É a soma dos ângulos internos não adjacentes Então, no caso, os ângulos internos não adjacentes É o K e o W Logo, no triângulo F, C, G O 5W é igual a K mais W Agora nós vamos analisar o triângulo A, E, C Triângulo A, E, C Vamos pelo mesmo teorema do ângulo externo O valor do K é igual ao valor desse ângulo aqui Mais o valor do W Ocorre que nós não temos nada marcado aqui nesse ângulo Mas nós sabemos qual é Por quê? Porque essa semicircunferência tem que dar 38 graus Se aqui tem 90, desse lado também tem 90 Logo, a soma do K vai ser igual a 90 mais W De acordo com o teorema do ângulo externo Assim, no triângulo A, E, C No triângulo A, E, C K é igual a 90 mais W K é igual a 90 mais W Bom, nós vamos repetir essa equação número 1 K mais W é igual a 5W E vamos fazer uma substituição O valor do K é igual a 90 mais W 90 mais W é K K é 90 mais W Então nós vamos substituir aqui nesse K O valor de quanto? 90 mais W Então vamos lá Vai ficar 90 mais W mais W 90 mais W mais W é igual a 5W Por quê? Porque o K foi substituído por 90 mais W Que é esse valor aqui Então, vai ficar assim 1W mais 1W vai ficar 2W Então vai ficar 90 mais 2W é igual a 5W Então vai ficar 1W mais 2W é igual a 5W Vamos retirar então esse 5W daqui Vamos retirar Então vamos pegar menos 2W aqui desse lado esquerdo e menos 2 do lado direito Então vai ficar 1W mais 2W vai ficar 1W mais 2W vai ficar 0 Do outro lado vai ficar 5 menos 2 vai ficar 3 Então aqui só vai ficar 90 é igual a 5 menos 2 3W Então vai ficar 90 é igual a 3W ou 3W é igual a 90 Porque aqui sumiu ficou só 90 E aqui ficou 3W Nós vamos dividir por 3 Então vamos lá Então aqui em cima Nós vamos colocar 3W dividido por 3 é igual a 90 dividido por 3 3 dividido por 3 dá 1 90 dividido por 3 dá 30 Nós já conseguimos então encontrar o valor do W Só que a questão pede para calcular o valor de X Então nós ainda não vamos poder achar o valor do X Mas nós já temos o W E de acordo com essa equação aqui número 2 Essa equação aqui número 2 90 mais W é igual a K Certo? E se eu sei quanto é o W Eu sei quanto vale o K 90 mais 30 Porque o W é 30 Vai dar 120 Então o K é 120 Logo eu vou colocar aqui a equação 2 E no lugar do 30 No lugar do W eu vou escrever 30 Então vai ficar 90 mais 30 é igual a K Logo K é igual a 120 Agora eu vou analisar esse triângulo aqui A, B, G Eu tenho os ângulos externos E a soma dos ângulos externos, todos eles somados Sempre dá 360 graus Então se eu tenho aqui X, K e K Então eu sei que isso X, K e K Tem que dar 360 graus Porque são todos eles ângulos externos Assim no triângulo ADG Nesse triângulo aqui ADG A soma do X mais K mais K tem que ser igual a 360 X mais K mais K tem que ser igual a 360 Bom, o K eu sei que é 120 Então eu vou botar 120 mais 120 Então vai ficar X mais 120 mais 120 é igual a 360 Então ficou assim X mais 120 mais 120 dá 360 120 mais 120 dá 240 X mais 240 é igual a 360 Logo qual é o número que eu somo com 240 dá 360 É 120 X é igual a 120 Analisando as opções Essa resposta é a letra D D de W Questão número 6 Na figura calcule X mais Y mais W mais K Nós vamos começar essa solução dessa questão Colocando letras nos vértices E vamos traçar umas linhas aqui para formar alguns triângulos Primeiro Nós vamos colocar a letra D Aqui Não, a letra G aqui primeiro Depois a letra D Depois a letra F aqui no K Depois vamos traçar uma linha reta aqui E vamos colocar um ângulo aqui Vamos colocar um ângulo N E aqui nesse ângulo N Vamos colocar a letra C Vamos traçar uma outra linha reta aqui E vamos colocar um ângulo aqui M E vamos colocar a letra E aqui nesse ângulo N E vamos colocar a letra A Aqui no X E a letra D no Y Letra B no Y E letra A no X Vamos analisar o triângulo ABC Vamos começar aqui pelo triângulo ABC Triângulo ABC Primeira análise Triângulo ABC Então analisando o triângulo ABC Nós podemos ver que ele tem os ângulos externos O X é o ângulo externo O Y e o N Originalmente na questão O X e o Y já estavam nomeados E nós traçamos essa reta e nomeamos o N Então somando X mais Y mais N A soma dos ângulos externos vai dar 360 graus Então X mais Y mais N é igual a 360 graus Agora nós vamos analisar o triângulo DEF DEF D E F Onde também estão nomeados ângulos externos E a soma dos ângulos externos vai dar 360 graus Originalmente o W e o K Eles já vieram na questão E nós traçamos a letra Traçamos uma reta E nomeamos esse ângulo aqui N Então no triângulo DEF Vai ficar A soma de WN Mais K É igual a 360 No triângulo DEF WN mais K é 360 graus Nós vamos aqui Somar essa primeira equação com essa segunda Então vai ficar X mais Y mais N Mais W mais N mais K É igual a 360 mais 360 Que é igual a 720 Então somando 1 e 2 Fica assim Y mais N mais W mais N mais K Desculpe X mais Y mais N X mais Y mais N mais W mais N mais K É igual a 720 Então ficou aqui a primeira X mais Y mais N X mais Y mais N E aqui também WN mais K Que é igual a 720 Agora nós vamos analisar Esse triângulo aqui Esse triângulo aqui G E E C Também possui os ângulos externos Que são 70 M e N O 70 Originalmente veio na questão Mas o M e o N Nós traçamos essa linfo E nomeamos M e N Mas aí no triângulo G, E, C Nós vamos ter que 70 mais N mais N É igual a 360 Porque a soma dos ângulos externos De um ângulo De um triângulo É 360 graus Então vamos lá No triângulo G, E, C Aqui, ó No triângulo G, E, C Vamos escrever aqui A soma de M mais N De 70 A soma de 70 mais N mais N A soma de 70 mais N mais N É igual a 360 Bom, agora eu posso achar Que quanto é M mais N Por quê? Eu tiro 70 daqui Tiro 70 desse lado de cá Tirando 70 aqui Tirando 70 aqui 360 menos 60 360 menos 70 Vai dar 290 Então o M mais N é igual a 290 Logo, M mais N é 290 Por que 290? Porque eu tirei 70 e tirei 70 360 menos 70 290 Bom, se eu tenho aqui Que o M mais N é 290 Eu vou ficar com o resultado De X mais Y mais W mais K Essa é a pergunta Aqui em cima Calcule X mais Y mais W mais K Aí eu vou encontrar aqui Facilmente Por quê? Eu já tenho quanto é M mais N M mais N é 290 Então, substituindo Vai ficar X mais Y mais W mais K Mais 290 Porque é o M mais o N É igual a 720 Eu vou tirar 290 desse lado esquerdo 290 do lado direito Tirando 290 Eu vou ficar aqui Com X mais Y Esse aqui vai sumir Vou ficar só com X mais Y Mais W mais K E do lado de lá 720 menos 290 Dá 430 Logo X mais Y Mais W mais K É 430 O que nos remete A letra A Resposta Letra A A A A A A A Legenda por Sônia Ruberti